Não sinto prazer nenhum com vitórias fáceis. Então ficarei muito nervosa se me deixar ganhar. Não pretendo, mas estou curioso sobre aquela outra proposta. Não, não. Tchau, gente. 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 Bem, eu espero que sua sorte continue. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí Tchau, gente. E aí Tchau, gente. E aí 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 Vamos lá. Partida soberba. Um grande prazer. O prêmio será seu. Ladrão, o dinheiro sumiu. O guarda foi apunhalado. O quê? Como isso é possível? Ninguém retirou o dinheiro das premissas. Todos que saíam foram revistados. Precisamos vasculhar o prédio. Qualquer um que estiver saindo deve ser inspecionado. Antes que pergunte, não fui eu. Imaginei que fosse o caso. Uma reviravolta inesperada, mas... Nosso acordo continua. Devemos tentar recuperar o dinheiro juntos. Concordo. Onde começamos? Temos que ir para o andar de cima. Espere. Digo, esse bruxo é um bom amigo do Capitão Hansen. Ele poderia examinar a cena do crime. Cobrar só uma ninharia. Uma taxa? Mas... Iremos, é claro, coletar do Capitão pessoalmente. Como está o ferimento dele da semana passada? Já curou? Bem, eu soube que tinha... Esplêndido. Iremos para o andar de cima imediatamente. A qual será o homem que acelou o prédio? Para sempre, o momento passadinho... YEAR ISM anos 19roम DISA